E aí 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 Opa gente Beleza como vocês estão aí gente Tudo bem Gente bem-vindos aí Beleza? Mais um videozinho Do casal Willi e Rosange Mais uma vez Cozinha Gente, não sei se vocês estão lembrados Não sei Teve um video anterior Sobre amendoim crocante Então vou ensinar a fazer hoje O nosso amendoim Crocante Vamos lá Primeiramente Essa vasilhinha aqui Que nós vamos fazer nossa amendoim Próximo Açúcar Próximo Amendoim Então vamos lá Peraí Volta pra cá Pegar açúcar Colocado lá de cá Fica mais fácil Olho Gente Gente, nossa medida aqui É no olho Ele tem Medir Um litrinho Em uma porção É tudo no olho É tudo no olho Então vamos lá pegar nosso amendoim aqui Ó Ó Ixi A brinca um pouco maior Aqui Olha Olha Tá bom Agora vamos pegar nossa aguinha aqui Ó Tá vendo? A barão Acender nosso foguinho Foguinho Olha lá Foguinho aceso Pegar nossa tradicional Pilezinha de madeira Gente Agora nossa Açúcar Ó Ah Tá faltando um ingrediente aqui Muito gostoso Que eu tava esquecendo Assim Ó Propaganda Também importante Beleza Agora vamos lá Açúcar Ó Colocar mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Aí Agora Deve aqui a nossa colherzinha Daquela misturada Nossa Senhora Difícil de abrir Olha aí Olha aí Nossa colherzinha Colocar essa faca pra cá Colocar essa faca pra cá Ó Olha aí Vamos ver aqui hein gente Vamos ver como é que tá Gente tá vendo? Água Açúcar Olha aí Sabe o que tá agora? É só ir misturando gente E deixar o negócio agora ferver Olha como é que é simples Como é que você vê aqui ó Como é que você vê aqui ó Até secar Então O que a gente vai fazer? Ó A açúcar tá aqui Outra hoje daqui Milho daqui A gente tá começando ó A gente tá começando ó O processo da fervura Olha lá Daqui a pouco eu já vou começar Daquela Vezinha tá aqui ó A gente tá vendo aqui Como que já ficou mais grosso ó Aqui ó O caldo O caldinho já tá sumindo ó Tá vendo? Ele tá ficando bem mais grosso Daqui a pouco já começa a formar aquele Crocante Amendoim Uma delícia Sem muita Sem muita burocacia Sem muito lero lero Ó Tá vendo como é que é fácil de fazer? Aqui é cozinha mesmo De casa As panelas Os anexos Que você pega aí dentro do seu armário ó Tá vendo como é que já tá começando? Ó Daqui a pouco a gente volta hein Ó Como é que ele tá ficando ó Aquela água toda Agora só ir misturando ó Pronto Com a mão com isso Eu só vou conseguir Ó Aí já tá começando Já Ficar aquele amendoim crocante Tá vendo gente? É Sem 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 muita firula Ó Olha lá Abaixa o fogo é claro Pra não queimar Né? Beleza? Olha lá gente ó Olha só Já tá ficando aquele amendoim crocante Da hora Olha os O vaporzinho Sai Gente que eu vou fazer Como eu tô segurando com a mão Tem que segurar a panela Daqui a pouco tô fazendo sozinho Porque tinha que ter um segurando aqui Pra poder misturar Eu vou segurar a panela E se tiver todo pronto Eu volto de novo Beleza? Até daqui a pouquinho Hum Hum Olha aí gente ó Tá pronta aqui ó Nossa amendoim crocante Já teve serrote aqui também Viu? Ah É Já teve serrote Bruna olha aí pra você ver Tá quente? Tá quente? Não Tá quente Da hora Extensão no chão Hã? Gostoso Gostoso Aí ó Tá aí ó Tá vendo? Como que é fácil de fazer Ó Aí Não tem mistério Açúcar Água Amendoim Deixar ferver Se estiver fervendo Vai misturando Deixar a água secar E o Pode dizer aqui Também Começou a ferver Tá misturando Deixa um pouquinho Ainda que ela estiver secando Segura a panela Vai mexendo Na hora começar A ficar Assim Porque tá Na hora Gente ficou da Ó Ainda tá quente ali Mas eu tô dando encerrado aqui Ficou muito bom Hum 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 Ficou muito bem Ficou melhor que Ó Os pipoqueiros Barratinhos Nossa Não pensou? Até pra vender ganhar dinheiro Hum Pipoca crocante Hum Da hora Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau